Podia pedir pra mim ajudar, né? Bom, gente, agora, o fato é que... Agora, outra coisa que não funciona, né? E mais de 365 milhões de reais que deveriam ter ido pra FUNAI, pro IBAMA e pros outros órgãos estão parados porque o governo do magnífico presidente Lula não consegue executar o crédito extraordinário de 640 milhões de reais aberto por uma medida provisória em abril. Deste total, apenas 280 milhões de reais foram empenhados e a MP vence no dia 30 desse mês. Aí você fala, da semana passada, ele foi lá falar pros universitários, né? Que os universitários, bem bacana, né? Eu gosto de gay que usa a camiseta do Che Guevara. Que contradição, né? Gay que usa a camiseta do Che Guevara pra mim. Terminador de gays. É exatamente a mesma coisa que usa a camiseta do Hitler. É a mesma coisa. Não muda nada. Não muda nada. Mas daí ele falava assim, é, acabou o governo do inimigo do meio ambiente. Do inimigo dos índios. Só faltou vir a Mara Maravilha cantando tuiuiuiu, sakuru miieie, né? No fundo ali. Por quê? Porque para liberar 7 bilhões, em dois dias foi 1.2, 5.4, 6, quase 7 bilhões do dia para noite para aprovar o que quer, tem. Agora, para aprovar 350 milhões, ai, é difícil. Ai, que difícil, negão. A palavra do dia hoje foi narrativa, né? É a palavra do dia. Aqui é o mesmo esquema. É sempre a mesma coisa. Falo, 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 mas quando chega a minha vez, ai eu não faço aquilo que eu já falei, aquilo que eu já acusei, e continuo fazendo reiteradamente. Essa é só mais uma, entre tantas que a gente ainda vai ver, desse governo. A gente viu no começo do ano o que aconteceu lá com os Yanomamis, entendeu? Eu e a Deise, a gente é até chato com isso, né, Deise? Porque não gruda, não pertença, a gente acaba sendo até chato. E a gente vai acabar vendo ainda mais sobre isso. E a próxima narrativa, mais uma vez a palavra, vai ser a bendita COP25, que ele vai bater nessa tecla chatamente também. E fazer alguma coisa? Nada. Mas eu vou continuar falando da COP25, COP25. Se algum dinheiro for desviado da COP, que filme é esse? Que filme é esse? É, é algum trocadilho. Que filme é esse? Que filme é esse? Eu falo, que filme? Robocop. Robocop! É uma imaginação boa. Mas Deise, Tio Ocário. Que? Essa é ótima. Essa foi melhor que a do Suano. Ah, foi bem melhor. Aquela foi ruim. Sabe que eu dei uma travada aqui nisso que tu falou, do pedófilo ali, que pegou um ano em regime aberto. Eu vou voltar um pouco pra essa pauta, porque eu acho isso tão absurdo. Não, pode ficar à vontade. Pra quem não sabe, o ator José Dumont, né? Sempre tava falando. Ele fazia o quê? Sempre aqueles personagens MST. Ele sempre fazia esses personagens meio esquerdosos, assim. É verdade, é verdade. É verdade. Essa é uma informação. É só olhar. É uma informação. É uma informação. A maioria dos papéis. Ele fez um coronel, né? Num dos últimos trabalhos. Acho que ele fez botando os afalangos. É o Wilkren. Não, isso aí também já. Você vai chegar na Tupi, eu não vou lembrar. Mas o José Dumont, ele foi pego... O computador dele em casa, ela tinha, assim, quilos e quilos, milhares de arquivos de pornografia infantil, né? E isso é crime. E também pesava, eu não sei se isso foi pra frente ou não, uma denúncia de um vizinho, etc. E aí, ele foi preso em flagrante, né? Mas ele foi solto. Por que que ele foi solto? Porque ele falou que ele tava fazendo um laboratório pra um personagem pedófilo. Era um laboratório. Agora, se o seu laboratório é ser um traficante, você não vai vender cocaína, gente. Você não pode comer cocaína. Laboratório com fotos e verdadeiras. Fazer laboratório. Exatamente. E outro, você vai fazer um laboratório. Porque você precisa daquela quantidade de pornografia infantil, né? O laboratório que vem a calhar, né? Mas aí, tal, foi condenado agora lá no Rio de Janeiro. Um ano de prisão em regime aberto porque ele é idoso e tem bom comportamento. É, eu não... Gosta de crianças. Nossa, puta... Então, até fazendo um paralelo com isso que a gente tá falando desses 350 milhões parados, assim, é porque a gente acaba, começa a analisar a coisa de um ponto de vista sociológico, né? Mas a gente tá falando desse pedófilo que foi condenado a um ano. Então, como aqui no Brasil tem dois pesos, duas medidas. Eu lembro muito de um linha de frente que o professor Marcelo Suano tava aqui. E a gente tava conjecturando aqui justamente sobre essas raízes históricas, né? E o Marcelo falava que, historicamente, no Brasil, a gente não tem classes sociais. A gente tem estamentos, justamente porque a política e porque o próprio judiciário, eles não permitem que as pessoas consigam ascender na vida porque existe já uma lei determinada por elos políticos e sociais que mantém uma determinada elite no poder. E a todos nós, ao resto da população, resta se submeter a essa elite. E por que eu tô falando isso? Porque, fazendo uma comparação, eu acho que nem é o tipo de comparação, mas, no caso do pedófilo e dos 350 milhões parados, né? Como são dois pesos e duas medidas, né? Tanto em relação à BIM, como em relação a essa verba parada, né? Tu aprova 7 bilhões de reais pra liberar, pra aprovação de uma reforma tributária, ou pra aprovar uma medida provisória que aumenta o número de ministérios, que foi uma coisa que o governo bateu durante todo o ano de 2022, falando que não ia aumentar o número de ministérios. Na primeira oportunidade foi lá e aumentou, mas não consegue. Fica amigo no STF, foi lá e indicou. Mas não consegue empenhar 350 milhões porque simplesmente não é do interesse. E aí, de novo, assim, eu reitero esse ponto. Algumas coisas nunca pegam no PT. 7 bilhões de reais liberados pra aprovação de uma reforma tributária é uma... Em 24 horas. Em 24 horas. É uma das maiores excrescências da política brasileira. Mas a coisa não pega, não chega. E aí, só pra concluir, eu acho que o que a gente tem que parar pra analisar... É uma coisa tão simples, mas é tu fazer comparação. Por exemplo, o que foi dito, o que foi prometido durante a campanha eleitoral e o que tá acontecendo agora. Porque em alguns casos, como no caso da democracia relativa, isso é estelionato eleitoral. Tu promete uma coisa, tu diz que vai fazer uma coisa, chega na hora do teu governo, tu faz exatamente o contrário e segue perpetuando essa política de compadril. O que é o que a gente vê aqui em todos os setores da sociedade. Em todas as notícias que a gente leu aqui, ou em quase todas, existe uma espécie de favorecimento aos amigos. Eu finalizo o meu raciocínio com uma frase do Antônio Carlos Magalhães, que é... Aos amigos tudo, aos inimigos a letradura da lei. Não tem jeito no Brasil. Você veja, Capiz, isso aí era pra salvar os Yanomamis que estavam sendo vítimas de genocídio. Ah, agora deixa lá. Não importa mais. Eu não vou mais pra ONU, né, então não tem pra que eu falar do Yanomami Yanomamamás. Aí você olha, né, tem 250 pessoas que ainda estão presas preventivamente do 8 de janeiro, que nem foram denunciadas. 800 e? Tá, 250, que nem foram denunciadas. Ah, e sem denúncia. Tá? Boa. Tem gente, tem idoso, tem mãe de família, etc, e tal. Presas. Agora vem um sujeito, um sujeito que é um potencial abusador de menores, que foi condenado por pornografia infantil, né? Pode dar uma outra... E eu vou te passar pornografia infantil. Mas esse tá só... Ou seja, a senhora que é mãe de família e tá presa no 8 de janeiro, né? Já passou o prazo de investigação, não foi denunciada, já ultrapassou o prazo da preventiva, tá lá presa. Agora o pedófilo não. É o que? É a pedofilia do bem? É a pedofilia do bem?